E aí galera ó, a gente acabou de fazer uma limpeza no torno aqui tá, essa marca de escorrida aqui é, não sai mais em cardil, a gente vai pintar ele aqui agora, tá a tinta aqui, certo ó, envelopamos aqui alguns lugares pra não pintar, e onde pintar aqui a gente vai remover rapidinho, então a gente vai dar uma reformada no torno aqui dentro da loja mesmo galera. Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Ó, pra aqui, nós estamos fazendo o suporte meu irmão que é o dispositivo, dispositivo pra fazer cava no pistão galera ó, logo mais eu vou trazer um vídeo aí, do dispositivo ó, aqui é dispositivo pra fazer o rebaixo dos pistões aí ó, certo? Ó, a gente mesmo fez aqui no torno, agora esse outro dispositivo aqui, vai ser feito pra fazer a cava do pistão, certo? Ó, pra não acontecer isso ó, tá vendo? E tá aí o torninho, certo? E tá aí o torninho pintado ó, já trabalhando, tudo filézão, certo? Chegou umas placas pra gente fechar a loja aqui ó, vai fechar aqui essa parte ó, os placos ali com a maletada tá aqui ó, só no aguardo de chegar uns homens fortes aqui. Aí rapaziada ó, o torninho reformado tá, pintamos juntos, já trabalhando bastante ó, fui gravar o vídeo depois que a gente trabalhou a semana inteira com o torno aí, eu vim filmar ele então, mas tá bom, vocês podem ver aí ó, tudo bonitinho, a gente pintou da cordão pra cima que é vermelho com preto, aqui tá uma placa nova, mostra a placa nova que chegou aqui de quatro castanhas ó, ó, placa nova de quatro castanhas. Tá vendo? A gente mudou aqui pra baixo também ó, as máquinas lá em cima, a flor dele de bancada e a máquina de comando tá aqui pra baixo, então essa parte aqui ficou a parte onde vai ser a retífica, tá? E lá a oficina, e lá naquele quadrado lá que a gente tava com as máquinas, lá vai ser a sala do mercado livre, lá vai ser onde vai ser embalado as coisas, a gente vai fazer tudo de bancada lá, e a gente mudou a frente também aqui, mostra a frente aqui ó. Ih, eu não tô fazendo. Aqui é a frente nova ó, ó, a gente vai colocar ainda as canaletas dentro do buraco ali, tá aqui as canaletas, olha os troféus lá, eles estão na casinha com os troféus, olha os escapamentos 969 lá ó, já estão à venda, quem quiser aí, só não tem o disponível no mercado livre ainda, mas aqui na loja já tem ó, tem vermelho, tem preto, tem azul e tem pink. Então, tá aqui modificado também a frente ó, vai dar uma frente nova aqui, certo? Então é isso. Se ele gostou, deixa o like, se inscreve no canal, mandar um salve aí pro Riva Retífica aí ó, vi um vídeo dele lá, ele falando bem dos trampos da auto-direita, porque a maioria critica né, mas o Riva é zica né, motor 4 cilindros lá ó, ninguém faz, nem engenheiro faz filho. Tem que tirar o chapéu pra ele, que o bicho é, é zica, tem que mandar esse motor pra nós agora aí, só pôr uns 190 nele, 490 aí ó, aí vai ficar 10 hein, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus